O último dia útil do ano para atendimento ao público com expediente normal para as realizações de todas as operações bancárias. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, as agências bancárias só voltarão a funcionar normalmente na quinta-feira, dia 2. A federação orienta a população a utilizar canais alternativos de atendimento bancário para fazer transações via internet.